Flash é um fotógrafo de vida selvagem que adora uma aventura Mas tem pouco senso de direção A cada episódio da série, ele aparece em um lugar diferente do mundo E sempre enfrentando grandes perigos Nina e o professor Coruja são seus anjos da guarda E fazem tudo para tirá-lo das maiores enrascadas Juntos, vão usar suas habilidades para descobrir pistas da localização do Flash E com aparelhos de alta tecnologia, farão ousados resgates a cada episódio Não perca, Perdido, uma eletrizante série Todos os dias, às 10h30 da manhã e às 6h30 da tarde, no Zumo Está um lindo dia para um piquenique A senhora cachorro fez bolos deliciosos E todo o vilarejo foi convidado Todo mundo está louco para provar os bolos Dois ratinhos ligeiros A Poodle, que ama cantar A enfermeira desastrada O ursinho medroso A lagartixa e o sapo Três crianças bem espertas E muitos outros personagens São todas histórias que se cruzam Acompanhe o mistério Piquenique com bolo Piquenique com bolo Todos os dias, às 10h45 da manhã e às 2h55 da tarde Piquenique com bolo Uma série imperdível No Zumo Conheça a família B Uma família como a sua Que adora ficar junto, passear e se divertir Só que com algumas diferenças Eles fazem Zum Zum com suas asas São listradinhos e moram numa colmeia Descubra por que essa família de abelhas é tão especial A colmeia feliz Todos os dias, às 8h30 da manhã e 7h30 da noite no Zumo A Aspar está sempre pronta para desvendar os mais curiosos casos Ela está procurando dicas sobre um programa Tori, a detetive Todos os dias, 11h15 da manhã e às 5h45 da tarde no Zumo Você gosta de jogar? Oi! Parece que nós temos um programa bem irado para vocês hoje Então não perca Jogo Animal Um divertido programa de curiosidades Sobre animais, malucos e esquisitos O apresentador Douglas, junto com seu entusiasmado assistente Gorilla Ninja Ajudam duas equipes a competir e desvendar questões animais Sabe, eu não faço ideia do que isso pode ser E aparentemente os times também não sabem Muita diversão e conhecimento nesta série Em que toda a turma do Zumo participa Ah! Isso! Isso! Isso é muito bom! Você também vai querer brincar Reúna sua equipe e família e boa sorte Parece que nós temos um vencedor Jogo Animal Todos os dias, às 2h30 da tarde no Zumo Tchau! 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 Tchau!